Footdraft com figurinhas da Copa do Mundo, porém no FIFA 23, né? A gente fez no FIFA 22, chegou a hora de fazer aqui no FIFA 23 e olha só quem apareceu de cara, mano. O Messi especial da Champions League, apareceu o Neymar, o Kine e outros bons jogadores. Que início fantástico! Como que vai funcionar aqui, galera? Se liga, a gente tem alguns pacotinhos, a gente vai pelo jogador. Caso os jogadores que eu tirar aqui na figurinha não aparecerem no draft, a gente vai pegar pela nacionalidade, beleza? Então eu vou começar aqui. Caramba, mano. Pra abrir isso aqui tá complicado, hein? Ih, rapaz, já veio o Brasileis aqui, hein? Segura que o X é nosso. Então temos aqui, rapaziada, Fabinho, já posso pegar o Ney. Eita, olha o escudo da seleção brasileira. Temos aqui o Paulo Torres, temos um jogador canadense e um Stade, né? Então assim, eu queria pegar o S, mas o Neymar também não está mal aqui. Já que não vem nenhum jogador exatamente igual ali no draft, a gente vai pela nacionalidade. Então começamos com o adulto Ney. Bora pro ataque, hein? Bora pro ataque! Olha o Suárez, mano. 80 é boa, né? Era uma cartinha boa pro Suárez, né? Pra vocês terem uma noção, né? Suárez 84, Darwin Nunes 82. Doideira esse aqui. Não que o Suárez seja ruim, mas eu acho que, né? Poderia ter dado uma carta 80 pra ele, tá jogando na América do Sul, aquela coisa toda. Então vamos. Temos aqui jogador do Catar, mais um canadense, Costa Rica, Coreia e Espanha. Bom, aí não bateu nem jogador nem nacionalidade. Fizemos o seguinte, rapaziada. Sem problema nenhum, podemos escolher. Eu vou pegar o Darwin Nunes. Inclusive, marcou um gol aí no final de semana. Eu não sei se eu já pedi pra vocês, mas deixa o like. É importante. Ih! Joko é brabo. Tem que torcer pra vir algum inglês aqui, caso não venha o jogador exatamente igual. Ó, já temos um espanhol. Tá, então qualquer coisa eu tenho que pegar o Ascensio. Veio um japonês. Não temos japonês ali. Veio também em país de Gales. Sem país de Gales ali também. Alemão. Não tem alemão. E, e, e quem é esse aqui? Da Sérvia, né? Esse maluco aqui. Então assim, eu queria o Joko, não vai rolar. Vamos ter que pegar o Marcos Ascensio. Entrosamento não existe, né? Mas faz parte. É o desafio. É o desafio. Volante. Hum, mais ou menos. Então eu vou começar aqui, ó. Estados Unidos, rapaziada. Já passamos pra trás, né? Temos aqui Sérvia. Não tem ali também. Opa, tem. Ó, pera aí que Sérvia pode rolar, hein? Tem esse cara aqui, ó. O Gudelj. Temos Irã, não tem ninguém ali. Marrocos também não. E, pra completar, Cro-Asia com Pericite. Boa cartinha, inclusive. É, vou ter que pegar o seu Gudelj. Eu tô tendo um pouco de azar nisso aqui, hein? Só em pensar que a gente perdeu o Messi em 92 já dói no coração. Olha o Fred. Será que vem mais um jogador do Brasil? Será que vem o Fred? Primeiro que a gente tem aqui é o Tarlemans ou Tillemans. A gente tem um jogador da Bélgica ali, ó. Notem. Então, talvez vai ter que ser ele. Estados Unidos não tem ninguém. Coreia também não tem ninguém. Irã também não tem ninguém. Novamente, Coreia. É, sobrou realmente pro jogador da Bélgica, mano. O tal do Vanaken. Mano, não tá rolando um entrosamento até agora. E olha só esse meio campo agora que veio aqui. Só cara mais ou menos, hein? Já dá pra ver aqui que tem Bélgica. Ih, ali não tem Bélgica no draft, mas não tem problema. Temos um goleiro da Bélgica. Temos um jogador uruguaio. Não vai rolar jogador uruguaio. Mais um da Bélgica. Croácia. Também não tem Croácia. E Espanha. Tem um espanhol. A gente tirou o Buscats aqui. Se liga o Buscats aí. Mas a gente vai pegar o Nico Gonzalez. Acho que agora vai rolar um... Aí, ó. Rolou um entrosamentinho. Rolou um entrosamentinho aqui, ó. Espanha, Espanha. Lá, Liga, Liga. Vambora. Queria esse zagueiro aqui, mano. Queria, né? Porque olha só. O cara tem 86 de ritmo pra zagueiro, mano. É realmente muito bom. Mas vai ser complicado tirar ele, convenhamos. A gente tem uma brilhante aqui, não. Opa. É a taça, hein? Ó. Isso aqui é a braba. Taça do mundo. Deixa pra lá. Costa Rica. Não tem ninguém. Veio Navas aqui. Christensen. Também não tem ninguém da Dinamarca. Estados Unidos. Cara, tá vindo gente dos Estados Unidos o tempo todo. Chega. E Canadá. Não veio ninguém, rapaziada. Então vamos escolher, né? Já que não veio ninguém, a gente tem um pouquinho de sorte. Pelo menos peguei ali o Tomori, que é um bom zagueiro. Ó. Poderia até fazer uma dupla com o que já era ali, hein? Seria bem interessante. Simbora. Já apareceu aqui. Polônia. Não tem ninguém da Polônia. Bonitinha essas brilhantes, né? Opa. Agora veio o inglês. Não tem ninguém também inglês, cara. Costa Rica é outra que tá aparecendo o tempo todo aqui. Seleção da Costa Rica. Bélgica também. Nada de Bélgica. E a bola da Copa. A bola da Copa aí. Bom. Não bateu nenhuma nacionalidade, nenhum jogador. Vamos escolher. Vou pegar aqui o que já era mesmo. A gente faz uma dupla. Dupla aqui, ó. Do campeonato italiano. Dupla do Milan. Tá acabando minhas figurinhas. E a gente vai fazer o seguinte. Na verdade, tá acabando os pacotinhos. Primeiro vamos até acabar aqui. Depois eu falo o que a gente pode fazer. Olha o som. Que da hora. Apareceu o som aqui, rapaziada. Mas a gente não tem nenhum coreano ali. Austrália. Também não tem Austrália. Arábia Saudita. Também não vai rolar. Eita, Costa Rica. De novo. Estados Unidos. Impressionante, mano. Se eu não completar Estados Unidos e Costa Rica depois desse vídeo aqui, eu sou essa garrafinha d'água aqui, mano. Coisa de doido. Bom. Alexandre vai ser ele. Lateral direito. Ó, pode pegar até o Danilo. Seria da hora ali. Ou o Florenzi, né? Acho que o Danilo seria realmente melhor opção pra dar um entrosamento da nacionalidade. Já que a gente tem dois jogadores brasileiros. Vamos lá, Ira. É outro que aparece o tempo todo. Não vai rolar. Opa, Alisson. Podemos escolher o Brasil. Ih, rapaz. Essa eu não tenho ainda. Top. Veio também aqui Senegal. Não tem ninguém de Senegal. E Alemanha. Então, vou pegar o brasileiro Danilo. Vai ser ele mesmo. Vamos botar ele aqui na lateral direita. E aí, a gente conseguiu um entrosamento bom, né? Ó, o Ney ganhou um pontinho. O Alexandre tá com três. O Danilo tá com três. A gente deu uma melhoradinha nesse aspecto. Agora a gente vai pro goleiro. A gente tem esses goleiros. Agora a gente tem um problema. Acabou meus pacotinhos, tá? Eu tenho que comprar mais. Só que, quando eu fui comprar, não tinha no local. Então, eu tenho que pedir pra chegar aqui no Canadá. Alguns lugares tem. Outros lugares não tem. Não é tão fácil igual o Brasil de achar. Apesar de agora ter até em mais lugares. Mas, realmente, não é igual o Brasil. Você acha em todo canto. A gente vai fazer o seguinte. Aqui estão os jogadores que a gente abriu agora, né? Ficou esse bolinho aqui, ó. Eu vou embaralhar. Vamos fazer aqui um embaralhamento. Entendeu, rapaziada? E aí a gente faz o seguinte. Depois de embaralhar, a gente vai tirando pela ordem. Embaralhar olhando pela tela do celular não é muito bom, não. Então, a gente vai dar um corte aqui no meio. E agora a gente vai tirando cinco. Cinco. A gente vai vendo. Então, a gente tem aqui Bélgica. Já posso tirar o goleiro da Bélgica ali, ó. Costa Rica de novo. Inglaterra. Não veio ninguém na Inglaterra aqui, infelizmente. Polônia. Falta mais uma. Estados Unidos. Não vai mais aparecer. Bélgica, Estados Unidos, Coreia, né? Então, a gente conseguiu um da Bélgica. Foi o Hazard, inclusive. Nossa, nem tinha visto que eu tinha tirado o Hazard, mano. Doideira. Eu vou pegar aqui o goleiro da Bélgica. Tá aqui o nosso time titular. Tem algumas boas cartinhas, né? Principalmente, eu acho que o Neymar e o nosso zagueirão Tomori são os destaques do time. Eu acho que o Acesse também é uma boa carta, vai. E vamos ver o que a gente consegue na reserva. Já vou para o goleiro reserva. Olha. Vamos pegar cinco aqui. E vamos virar. Canadá. Não tem ninguém do Canadá. Espanha. Temos o Nais Simon ali. Então, a gente pode escolher o goleiro. Brasil. Infelizmente, não tem ninguém do Brasil. Brasil de novo. Nossa, queimamos duas cartinhas do Brasil aqui, hein? Que pena. E aí, agora a gente tem a Espanha. É, vai ter que ser o Nais Simon. Não tem jeito. Cara, eu lembro que quando eu abri esse pacotinho, veio o Fabinho e esse escudo da seleção. Vou fazer o seguinte. A gente vai pegar o Nais Simon e vamos embaralhar esse aqui melhor. Pronto, embaralhado. Deixa eu ver o Nais Simon aqui. Não, melhor deixar o goleiro da Bélgica. Olha. Nem sei, rapaziada. Vamos pegar aqui o cinco. Catar, Canadá, Estados Unidos. Ninguém está ajudando por enquanto. Irã. Meu Deus do céu. Coreia. Nossa Senhora. Esse aqui foi o... Foi o O. Vou pegar aqui, então, o Cucurela, rapaziada. Vamos escolher o Cucurela, já que a gente pode escolher. Será que eu ganhei entrosamento com ele? Acho que não, né? Não, então deixa assim como está. Walker, Carvajal, Laporte. Nossa, bons jogadores aqui. Vamos pegar os cinco aqui, para a gente ver. Ó, virando. Taça do Mundo, já descarta. Senegal, não tem ninguém. Croácia, também não. Alemanha, também não. E Bélgica, também não. Então vamos escolher. Pô, sinceramente, eu não sei se eu pego Carvajal ou Walker. Vou pegar Walker de qualquer forma. Eu sei que eu perco o entrosamento aqui, mas deixa o Walker aqui, vai. Uma dessa a gente muda durante a partida. Ó, veio o Madison aqui. Mais um inglêsinho. Uma dessa dá para botar aí mais para frente o Walker. Vamos virar aqui. Estados Unidos. Irã. Marrocos. Estádio e bola da Copa. Impressionante. Bom, vai ser... Apesar de não ter a tática. Agora estou vendo, né? Seria interessante o volante. Eu vou pegar o volante. Não peguei o Madison, não. Peguei o volante. Deixa eu ver aqui. Ó, ganhei um pouquinho de entrosamento, mano. Então deixa o volante ali jogar. De novo ele. E o Felipe Coutinho, cara. Não é possível, mano. Não tem ninguém da Bélgica. Não tem ninguém do Uruguai. Bélgica de novo. Sérvia também não tem ninguém. E Coreia. Não está batendo ninguém agora nesse banco de reserva, né? Posso escolher. Nenhum deles vai me ajudar em entrosamento, mas eu vou pegar o Coutinho, porque é Coutinho, né? Não tem jeito. Cara, não veio um herozinho. Opa. Vamos torcer para que dê certo agora, tá? Tem que dar certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Brasil. Não tem ninguém do Brasil. Costa Rica. Não tem ninguém da Costa Rica. Dinamarca também não. Estados Unidos também não. E Costa Rica de novo também não. Então a gente pode escolher. Obviamente, vou escolher o nosso baixinho favorito. Tá? Lionel Messi. Deixa eu ver aqui o Messi aqui, mano. Ó, não vou perder em entrosamento não. Então deixa o Messi lá, né, pô? Só poderia... Agora apareceu o Mbappé lá na frente, ó. Ia ficar coisa linda. Aqui esquece. Foi péssimo. Ó, Espanha. Tem um capa ali. Posso escolher o espanhol. Irã não vai ter. Coreia não tem. Austrália também não. É, vai ter que ser aqui realmente o capa lateral direito. Cara, tinha o modo carreira das antigas e esse capa evoluía. Se eu não estou enganado. Uh, Abdi Pelé, Foden, Som. Nossa, foi sensacional. Até o Rafinha ali é bola, hein? O que teremos aqui, rapaziada? Alemanha. Não tem ninguém da Alemanha. Sérvia. Graças a Deus não tem ninguém. Costa Rica também não. Coreia. Tem o Som. Vai ter que ser o Som, mano. Ah, droga. Não que o Som seja ruim. Mas eu acho que eu queria o Rafinha. Tudo bem, né? Tudo bem. Até que vai ser bom, sim. Traz o Som pra cá, vai. Deixa eu botar no lugar do Ney só pra ver. A gente perderia bastante ponto. Cara, torcer pra aparecer um Mbappezinho pra gente, mano. A gente tá acabando já de novo as figurinhas aqui, ó. Espanha não tem. Canadá também não. Brasil. Nope. Japão. Nope. Paz de Gales. Nope. Acabou as figurinhas. Vamos pegar aqui o melhor. Esse finalzinho agora a gente vai pegando aí quem a gente quer, tá? Faltam só três cartinhas. Eu só queria o Mbappé, mano, tá? O Mbappé, ó. Vou pegar até jogador do PSG pra ver se traz o Mbappé pra gente numa dessa. Ia ser lindo, mano. Ia ser maravilhoso. Olha o Arturzinho aqui, cara. Será que dá um link legal? A gente ganha entrosamento com o Artur, hein? Ó, vou botar ele aqui. A gente ganhou entrosamento legal. E deu entrosamento lá pro Darwin no início também. Pra fechar, é, vou pegar o Berguin. Então temos aqui o nosso draft montado aí, né, pelas figurinhas da Copa. 23 de entrosamento. Olhando no time titular, né, vai ficar assim mesmo. Todo mundo tá com um pontinho de entrosamento. Então todo mundo tá ganhando alguma coisa, né? Principalmente o quarteto defensivo aqui tá com 3 de entrosamento. Então eles ganham bastante upgrade aqui nos seus atributos. Olha só que o Alexandro, rapaziada, ganhou bastante em defesa e em físico. Seria interessante ele ganhar em ritmo. O Kijair ganhou aí em pique. Bom, que ele é meio lentão, né? Ganhou em defesa. Nossa, ele ganhou em várias coisas, né? O Tomori, ele ganhou em defesa. Então ele vai ficar bem apelão, já que ele já tem um ritmo bem legal. Ganhou a finalização também. E o Danilo ganhou em ritmo. Interessante. Interessante em defesa também. Vamos pegar o treinador. Talvez a gente consiga mais um pontinho ou dois, né? O Nye, nada. Nada. Vamos lá. Pô, ninguém vai ajudar. Opa, esse aqui ajudou. Olha lá, o Darwin Nunes ganhou dois pontinhos. O Arthur ganhou mais um pontinho. Vai ser ele mesmo. Vai ser o Potter. Daí o resumão do nosso draft das figurinhas. 110, 6 jogadores da Premier, 6 da Espanha, 5 do Brasil. Agora chegou a hora de sofrer no campo. Pô, não tenho nem tempo de ver o time do cara, mano. E aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. Nossa, já dei um passe aqui horroroso. É do goleiro, hein? Oxi, meu goleiro. Vai com vontade, pô. Esperou aquela bola ali, deu medo, mano. Passa errado, hein? Tô errando tudo, por enquanto. Nossa senhora. Tem que aquecer meus dedos ainda. Primeira partida que eu faço hoje, mano. No dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Então, assim, tá naquele jeito ainda, né? Falta daquela... Boa jogada. Goleiro aceitou. Goleiro aceitou, mas Darwin Nunes não perdoou. Eu fui lá chutar a bola, bugou. Vambora. Goleiro aceitou numa boa, né, mano? Ele tá o cruzamento longe. Ai, agora o contra-ataque. Oxi, fechou bem o meu volante ali, mano. Vai, Messi. Saiu bem o goleiro. Tira daí, tira daí. Levei sorte agora. Devolve, devolve. Isso, vai, Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Fecha. Lá atrás. Danilo bem. Boa jogada. Neymar consegue. Boa jogada do Ney. Ai, perdeu. Ia fazer o golaço, velho. Eu juro que eu vi essa bola entrando. Tá maluco. Vai passar lá. Ai, agora não deu. Agora não deu certo. Vai passar aqui, Messi. Guarda o cruzamento. Nossa senhora, cabeçada feia. A gente tá criando bastante. Tô gostando. Opa. Ai, não erro o passe, Ney. Boa. Faz um passe errado, mano. Esse tipo que tem de passe errado, tipo assim, tudo bem. Que é normal passar errado às vezes. Mas às vezes você mira mesmo, mano. E os caras passam errado demais. Aí, ó. Agora foi certo. 2x0. Darvin Nunes. Tá jogando muito, hein. Dois gols dele. Ó, Messi. Que bolão do Messi. Uh, quase. Vamos ver. Vamos botar mais no meio. Ah, foi na mão do goleiro. Ney. Consegue escapar. Bem marcado. Escanteio. Bora, Messi. Nossa, que defesa, mano. Ia gritar gol já, velho. De novo. Boa bola. Tentar de fora da área começa. Não deu. Bola perigosa. Só chega fechando. Isso. Passar aqui a boa. Tabelinha dos dois ali. Vai, 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 vai. Vai, Ney. Pressionou bem e cortou. Boa bola pro Messi. Ai, 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 mano. Foi falta, né. Mas tudo bem. Boa bola. Danilo. Voltou pra ele. Eita, cruzamento horrível, Danilo. Baseado. Nosso time tá muito bem encaixadinho. Tô de cara. Tô de cara mesmo. Vamos pro segundo tempo. Messi já deu uma escondidinha. Boa bola. Ah, e era um passezinho pra não errar, Arthur. Uma boa bola no Ney. Ó o Ney. Ah. Fomeei, né. Vai passar lá. Não consigo botar o zagueiro. No outro FIFA, eu tava com um controle melhor sobre a zaga. Na troca de controles aqui. Na troca de jogador, né. Eu troco pelo analógico. Geralmente pelo analógico, manos. E nesse FIFA fica uma bagunça. Eu tento trocar, não vai. Eu juro pra vocês. Eu troco, não troco o jogador que eu quero, mano. Dá um nervoso. Agora no meio, terminou bem. Ali ó, no meio, ó. Rolão. Vai. Ai, que pena. Cara, vou tirar esse Vanakim que ele tá errando tudo. Vamos ver o que a gente vai botar aqui. Dá pra botar o Felipe Coutinho pra testar, né. Vamos de Felipe Coutinho, vai. O Danilão tá jogando muito, né. Na verdade, a nossa... Eita, só foi falar, rapaziada. Cuidado, meu goleiro. Ah, o nosso quarteto defensivo aqui com o Alexandre, que já é Tomori. E Danilo tá muito bom, mano. O Coutinho. Ah, juiz. O Darwin Luiz aqui, ó. Boa, Darwin. Vai, Darwin. Nossa, não é possível. Que arrancada que ele deu, mano. Pegou o goleiro. Tomori ganha todos ali. De novo. Mais atrás. Ele vai na bola, ó. Ih, ai, ai. Que bola perigosa. Olha os caras... Ué, ficou com a bola ainda, mano. Olha a zaga de novo, ó. Como tá jogando. Tô falando pra vocês. Messi escapou bem. Tentou virar aqui, não deu certo. Vai, Tomori. Boa. Bola pro Ney. Pra velocidade do Ney. Bateu de três dedos. Pegou. Caramba, mano. Vamos lá, de novo. Vamos tentar. Nossa, o goleiro dele tá pegando muita bola, velho. Vai fechado. Mais uma vez a zaga aqui destruindo. Ô, louco. Ai, meu Deus. O Coutinho errou quase que deu o contra-ataque pros caras. Deu o contra-ataque, né? Quase deu o gol. Ney deixou no chão. Toca no Darwin. Boa jogada. Voltou pra gente. Mais uma roubada sensacional, né? Final de partida. E nosso time aqui das figurinhas da Copa encaixou bem. Jogou muito bem o ataque. Jogou bem a zaga. Jogou bem. Cara, ficou barato 2x0. Essa é a verdade. Deixa eu ver quantas finalizações eu dei no gol nessa partida. 15, mano. 15 contra 5. A gente deu uma leve amassada no nosso adversário. Enfim, deu muito certo esse experimento de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo.